Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Recebemos a visita do Daniel aqui em casa hoje. É, meu, o menino tá na briga aqui. Um querendo F100, outro querendo uma C10. E olha essa C10 que tá aqui hoje, hein. Olha isso, ó. Olha o projetão, rapaziada, ó. Que top, hein. E aí, Daniel? E aí, Jafão? Bele, beleza? Beleza, de ordem. E essa caminhonete aí? A C10zinha aí, ano 71. Chega aí, chega aí. Trouxe aí pra ver o que seu pai acha dela. É, ó. A gente tá tentando fazer uma troca aí numa F100. Que ano que é F100? Que ano que é F100? 80? Opa, 80? É? Olha lá, rapaziada. A F100 80 do pai aí, ó. Tá toda desmontada. Daniel, galera, o que que vocês acham? C10 ou F100? Hã? E aí? Olha lá, ó. Manda nos comentários aí. Manda nos comentários, rapaziada, ó. O que é o C10 ou F100? Ó, F100, tá alta. É, porque tá uma altura original, né? Tá original. Aí tem que dar aquele talentinho, né? É, o seu pai começou a reformar e parou no meio do caminho. Eu acho que ele vai retomar, né? Ele falou que vai montar assim. Vai montar a caminhonete aí. Vamos ver se vai dar uma futura troca de... Vamos ver se dá negócio. Porque o Daniel tá querendo uma F100. O pai tá querendo uma C10. É, eu já tentei aí. Antes de pegar a C10, eu tava atrás de uma F100. Vi duas F100 e não deu negócio nas duas. Por alguns problemas lá. E caiu essa... Essa C10 na mão aí. E aí eu abracei. Ela não ia deixar passar, né? E tá linda, né, meu? Tá legal. Tá legal agora, né? É, a primeira volta que eu dou com ela. Que ela tava alta, original. É, a caçamba dela era de madeira, né? Ela veio com caçamba de madeira, então? Caçamba de madeira. A caçambinha de lá até é outra pegada, né, meu? É, olha. Tá do jeito que eu peguei ainda. Olha os fechos aí que o Daniel tirou. Os fechinhos, as folhinhas que ela fica embaixo da árvore. Essa aí é feita, né? Olha a soalha aqui, a gente vai trocar ainda. Mas nada muito... Muito chique, não. Vai ser só madeira mesmo. Aqui tá fácil, porque tem tudo já, né? Tem a chapinha, somente uma madeirona aqui, ó. Tem, é. Minha ideia é tirar o friso. Ah, você vai tirar o friso? Quero tirar o friso ou quero deixar a madeira com madeira mesmo pra ele ficar uniforme. Ah, vai ficar da hora, hein? Só tô decidindo qual madeira vai ser. Olha que da hora. Mas saiu tudo isso aqui de fecho pra chegar nessa altura aí. E confortável, né, meu? Olha. Legal, legal. Olha que da hora, meu. Rapaziada, ó. Vocês sabem aí, eu curto pra caramba a caminhonete e essa aqui tá do jeito, hein, meu? Olha. Tava uma briga aqui, meu. Tava uma briga aqui, mas... Vamos ver o que vai dar, hein? Futuramente ainda vai ter a fazer nos vídeos aí, né, meu? Futuramente pode ter um F100 vermelho aí. É. Pode ser, ó, uma C10 verde aqui na garagem. É. Aí o Jepol falou que já vai pra andar, já. Ah, meu. Aí, galera, o pai tem o Jeep e tem a caminhonete lá. Quando aquela caminhonete veio, o pai ficou com medo de andar com ela. Eu andava com a caminhonete, né? Eu tava andando com a caminhonete. Eu acho que eu ando mais com o Jeep do que o pai. Já tem um monte de vídeo do Jeep no canal aí. E se essa aqui vir pra cá, não vai ser diferente, meu. E olha que interessante. Eu quero uma F100 e o pai dele quer uma C10. É. E a gente comprou trocada. Eu comprei uma C10 e ele tem F100. É a segunda F100, né? Essa aqui foi a primeira. A segunda já foi embora. A primeira vendeu uma já. É. Ele queria uma C10 e comprou duas F100. Olha lá. Olha que da hora. E aqui eu tô mexendo nela, né? Ela era brilhante. Eu peguei ela. O antigo dono tinha pintado ela. Tinha acabado de reformar ela. Aí eu não curto muito assim a pintura. Muito, com muito brilho. Aí eu quebrei ela toda na lixa. A caçamba já tava fosca mesmo porque ficou uns quatro anos no tempo. Então já, mais pra frente eu quero igualar a cor, né? Colocar uma cor só. Tô até decidindo. O pai do Jefão me deu uma dica de um verde ali que ele fez. Um verde é um top também, né? Um verde top. Mas é um pouco mais escuro que esse. Eu já peguei a amostra ali com ele e vou mandar fazer. Aí vai ser toda da mesma cor. Olha que da hora, mano. Agora tá no provisório, né? A gente só jogou a caçamba aí pra tirar a outra de madeira. Ah, mas já é louco. Já dá outra cara no carro. A caçamba de lá. Tá a altura baixinha que tá. Olha. Você tá maluco. Pneu menor, né? Que ele tava com o pneu original. Olha o tamanho do pneu que tava aqui. Além do pneu alto, a caminheta é alta, né? Imagina. Era alta. Que altura você acha que ela tava aí? Ah, ela tinha cinco dedos aqui, ó. Do pneu pra... Nossa. Pra lama, é. Então vamos lá. O que que você fez nela aí? Você quebrou ela inteira na lixa pra deixar ela foscona, né? Quebrei ela inteira na lixa. Aí consegui a... A caçamba. A caçamba, que eu ainda não mexi nada. Tá do jeito que veio. Aham. Troquei as rodas, que era... Essa roda, ela é de pressão, né? E ela tava com aquela que é encaixe interno. Tinha calota, tudo. E essa daqui eu não tenho a calota ainda. Aham. Mas eu vou pôr. Aí o que que eu fiz primeiro? Troquei o pneu. Esse pneu é perfil baixo. É pneu do Corolla, Civic. E que medida que você tá usando aí? Pra galera não saber. Ele é o 205,55. Olha lá, rapaziada, ó. Quem ficar curioso aí, ó. 205,55,16. Olha que dó, né? Fica legal que ele não pega, né? Fica com bastante espaço aqui. Eu curto mais, assim, esse estilo pneu mais baixinho. Aham. Eu também, eu também curto, mano. Que nem eu falei pra você, né? Logo, logo ela vai montar as rodas do pai, você vai ver. Vai ficar legal no Galaxy lá. Chique, chique. Tô tentando ver já. É, uns spoilers que tá saindo no vídeo aí, ó. Vai ficar legal. Aí o que que eu fiz aqui? Ela tinha 12 fechos de mola de cada lado. Que o antigo dono dela tinha uma marcenaria. Então, ele carregava móveis aqui. Tcham. Era pra peso mesmo. Aí a gente eliminou tudo. Ficaram quatro fechos só. Pra chegar nessa altura aqui. Quatro fechos, né? Aqui, ó. Tá na metade do pneu. Metade do pneu e na dianteira tá rente o pneu. Se você colocar a mão aqui, ó. Você pega em cima do pneu aqui, ó. Ó, rapaziada. Pra quem tiver dúvida também, ó. Se você for ver, a caixa de roda aqui, ela é mais alta que a caixa de roda traseira. Por isso que tá dando essa diferença, né? Quem olhar assim, você fala, ah, mas a dianteira tá mais alta. Não é. Se você olhar pela caixa de ar ali, ó. Ela tá certinha, ó. É. Mas lá, tá vendo aquela curva ali, ó. Ali, ela é mais baixa que aqui, ó. Ela é a parte de trás, mas é mais baixa que a frente. Aqui a caixa de ar tá retinha. É, tá retinha, ó. Tanto que a primeira vez que eu baixei, eu baixei a frente, a traseira ficou... Ficou muito alta. Tava na... Os dois estavam na altura do pneu. Ah, os dois na altura do pneu. Tava certinho. Só que você olhava a caminhonete, a traseira tava alta. Aham. Aí eu tirei ali mais alguns peixes de mola, chegou na altura certinho. Ficou na... Da caixa de ar, né? Não ficou socadona, ficou uma altura top, né, meu? Ficou bonito pra caramba, né? Legal. Dá uma estética... Dá pra andar, não pega em nada. Às vezes pega só o escapamento no chão. Aham. E o motorzão dela? Vamos ver, ó. O motorzão dela é o Chevrolet Brasil. 261 original. Olha que da hora. Esse aqui já tá nos caminhões, né? Você tava comentando, né? Saiu. Saiu os D60, né? Olha que da hora. Chevroletzão. Eu não cheguei nessa parte ainda, que a estética pra mim é a última parte. Eu fiz suspensão, direção, troca de óleo, de tudo e tal. Tô dando uma revisada. É, deixa ela andável, né? Andável. Você dá rolê mesmo. Aí a estética vai fazer, né? Mesa de carburador, troca de cabo, a bateria é nova. Eu quero um carro confiável pra andar. E no último a gente vem aqui pintando o cofre, dando uma limpeza e pintar ela por inteiro. Essa pegada aqui é uma pegada que eu não conhecia e agora eu tô conhecendo e tô... O próximo carro vai ser a mesma pegada. Parte mecânica, estética, deixa. Depois a gente vai fazendo. Você acaba caindo nesse mundo aí, é muito prático. É, bem prático, né, meu? Já tem a Kombi Corujinha, é a mesma pegada. E tem vídeo no canal, né? Tem vídeo no canal dela. Se puxar aí uns vídeos anteriores aí. Verde também, a Corujinha. Verde também, né? Olha lá. Dá uma pegada de motor, suspensão, freio, deixa tudo em dia. E aí a estética a gente deixa por último. Vai curtindo o carro. É, tem que ir curtindo. Tanto isso, vai curtindo o carro. E a interna ali? Você fez alguma coisa ou do jeito que... Na interna, ela não veio com esse volante, né? Ela tinha um volante de... Veio com um volante de Corsa. Volante de Corsa? De Corsa, pequenininho. Escrânia demais. Aí eu tinha uma outra C10. E aí calhou na mesma época. Aí esse volantinho veio na C10, eu passei ele pra cá. Olha lá, os banquinhos. E só o banco já tava, era esse mesmo. Coloquei o retrovisor, que era aquele grandão que pega aqui, né? É, é. Tipo de caminhão mesmo. Aí uns detalhezinhos que eu coloquei, uma saneta que não tinha, tudo. Ai que da hora, né? E o ronco andar? Ah, tá. Ele tá direto ou como que tá o escapamento aí? Não, é que tá um gravo gostoso, né? Original. Original. É? Vamos ver o ronco aqui atrás, rapaziada. Nossa, que da hora, mano. Tá um gravo gostoso, né? Legal, né? Se quiser desligar, pode desligar aí, mano. Que é a galera da cara. E esse aqui? Olha a média que faz esse motor. Você faz ideia? Não faço ideia, cara. Não faz ideia, não? Não faço ideia porque o marcador dela não tá funcionando. Tô chegando nessa parte aí ainda. Ah, mas tá a hora, meu. Tô chegando nessa parte aí de arrumar. Eu creio que é colocar a boia. Pra ver quanto é que faz. Sempre que a gente vai sair, a gente põe, né? Um carro antigo, 50, 100 conto é fatal. Qualquer rolê, você tem que pôr pra garantir. É. Meu, que da hora, rapaziada. Que caminhonete da hora, meu. Meu, tipo assim, é esse estilo que é mais gostoso. Você curte mal o carro, né, meu? Porque o carro é formado. Você curte mais o carro assim, ó, eu acho. Eu gosto dessa pegada de pôr pra andar. É. Vai andando, vai mexendo. Porque às vezes você acaba parando e fica difícil voltar e retomar o carro na rua. É igual a caminhonete do pai ali, ó. Faz quantos anos já que tá desmontada? É, você falou que ela chegou andando. É. Aí desmonta, fica meio difícil retomar ela pra pôr pra andar de novo. Ela tem os embleminhas aqui também, que eu vou pôr depois de pintar. Logo mais ela tá com outra cor aí. É. Outro verde. Vai ficar da hora pra caramba. É legal. Meu, mas é isso aí, rapaziada. Daniel, Deus abençoe. Valeu. Não vai atrapalhar também muito, né? Valeu. Teus compromissos. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, ó, já vai deixando aquele like, né, meu? Que merece, né, meu? Compartilha aí. É. Manda nos comentários aí. F100 ou C10. Comenta aí. O que vocês preferem. Olha aí. Vamos ver se futuramente vai dar a troca, né, meu? É. E eu vou filmar pra vocês. Se der certo aí a troca aí, com certeza vai ter vídeo no canal trocando os carros aí, ó. Verdade, verdade. E é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Valeu, fui.